Olá, bom dia para você. Chegamos ao décimo primeiro dia da nossa jornada do advento. O nosso tempo especial de preparação para o Natal do Senhor. E hoje eu quero trazer para você uma palavra especial, para você poder refletir durante o dia de hoje. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem suas estradas. É do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 4. Essa é a nossa segunda semana de preparação para o Natal do Senhor. Estamos refletindo sobre a conversão. Trazemos então para a nossa meditação de hoje a palavra endireitar. Endireitar. Nossa vida nem sempre é certinha, não é mesmo? Tem muita coisa torta nesses caminhos que nos conduzem até Deus. Tem muitos desvios. Tem muita pedra de tropeço. Nosso propósito de hoje é endireitar estas coisinhas que tem em nossa vida que nos dificultam chegar até o Natal como uma pessoa disponível para Jesus ocupar a própria vida. Não podemos receber Jesus em nossa vida se existe um tanto de entulho no meio do caminho, na nossa vida, no nosso coração, na nossa cabeça que nos impede. queremos que Jesus chegue livremente. Por isso, vamos endireitar as pontes caídas, as pontes quebradas, os laços que se romperam, as amizades desfeitas, os relacionamentos truncados. Vamos trabalhar com afinco. Vamos fazer deste dia um verdadeiro mutirão. nós somos mais de três mil pessoas fazendo esta jornada. Veja bem, é um mutirão de gente que vai endireitar os próprios caminhos para que neste Natal Jesus tenha sem impedimento nenhum condições de chegar até o presépio do nosso coração. eu quero rezar por você para que hoje estes caminhos que conduzem Jesus até nós e que nos conduzem até Jesus possam se endireitar. Senhor, tenho tantos laços rompidos, tantas pontes pontes caídas, tantos relacionamentos que precisam ser endireitados. tantos entulhos atrapalhando que eu vá e que os outros venham. Ajuda-me, Senhor, a endireitar tudo isso. Sei que sozinho, sozinha será impossível, será impossível. Mas, Senhor, com a Tua ajuda ei de conseguir. eu te peço, Senhor, ajuda-me. Amém. Amém. Pois bem, agora vamos fazer os nossos propósitos para o dia de hoje. no que diz respeito a endireitar estas realidades na minha vida, na sua vida. Qual é o seu propósito para o dia de hoje? Munte um propósito bem concreto. Tipo assim, o meu propósito hoje é reatar a amizade com fulano de tal. O meu propósito hoje é reatar o meu caminho com Deus. O meu propósito hoje é eu valorizar a minha vida para que Jesus possa chegar. Eu vou retirar do caminho todo o entulho que me impede de receber Jesus em minha vida. faça agora o seu propósito. Escreva o seu propósito para que a gente possa ter êxito nesse caminho. Para isso, eu peço a Deus nosso Senhor uma bênção especial para que esse dia seja um dia abençoado para você. A bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você. E se gostou Tchau,